Tudo bom? Hoje estamos aqui em um vídeo onde eu vou chamar você ou de noob ou de pro player dentro do Minecraft pra saber se você sabe tudo sobre os mapas dentro do jogo. Exatamente, pra vocês terem ideia, existem três tipos de mapas dentro do Minecraft que vocês talvez não conheçam, mas que existem há muito tempo. Enfim, antes de começar o vídeo, se você puder deixar aquele likezão, tamo junto também, se inscreve no canal e bora que bora pro vídeo que tá muito massa, bora lá. Ah tá, antes de começar, eu quero que eu comente aqui nos comentários quantos anos você tem. Eu começo, eu tenho 26... 26? Meu Deus, já tenho 26 anos. Enfim, comenta a sua idade que eu quero saber e bora pro vídeo. Então tá, galera, chegamos aqui dentro do Minezão, bem bonitão. Cadê minhas nuvens, meu? Cadê minhas nuvens, meu brother? Cadê? Pronto, agora tá aqui as minhas nuvens, velho. Enfim, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os mapas dentro do Minecraft e as coisas que vocês não sabiam sobre eles dentro do jogo. A gente vai desde o começo dele, desde como fabricar, até mesmo cortar ele, até mesmo aumentar ele, até mesmo bloquear ele, ou até mesmo encontrar os três tipos de mapa que existe dentro do Minecraft. Vamos lá pra primeira parte, caso você não saiba como craftar o mapa, porque muitas das pessoas não sabem. É verdade. Inclusive, eu já vou falar uma coisa aqui, eu não gosto do estilo do mapa do Minecraft, tá? Fazer o quê? Eu realmente não gosto, tá? Por quê? Porque eu já vou explicar, tá? Enfim, quando vocês fazerem o mapa de vocês é dessa forma. Vocês fazem uma bússola, pega aqui uma bússola e faz isso aqui. Vai criar o seu mapa. Nas chucks, onde você estiver, ele vai criar aqui o mapa, tá vendo? Olha só. Ele criou. E aí esse pontinho branquinho que tá andando aí pelo mapa é a gente. Lá, lá. É isso. É a gente. E olha só o que vai acontecer quando a gente chegar no finalzinho dele. Ele não vai atualizar. Infelizmente vai ficar essa bolinha mostrando que a gente já saiu do mapa. Se a gente voltar, ele volta a ser uma ponta, ó. Tá vendo? Então eu não gosto disso. Eu gostaria que o mapa do Minecraft nos acompanhasse. É verdade. Mas existe outra forma de você conseguir encontrar a outra parte do mapa. Que é o seguinte. Você vai até a parte onde você não tem e você clica aqui com o mapa. Olha só. O que que acontece? Ele vai ter a segunda parte. Então o que que acontece? Olha só. Vamos pegar aqui um bloco, tá? Um bloco. E também eu vou pegar uma parada que a maioria de vocês não sabe, mas eu vou colocar aqui. O mapa pode ser colocado no item frame, o que é muito legal, tá? Ó. Olha só. Vamos colocar o primeiro aqui. Opa. Acho que é esse o primeiro. E o segundo aqui. Tá vendo que eles se complementaram, galerinha? Exatamente. E se, porventura, eu vier aqui pra baixo, ok? E clicar com o mapa. Pronto. E depois eu vier aqui também com esse outro mapa. E clicar mais ou menos aqui. Olha só o que que vai acontecer. A gente vai ter a localização enorme do nosso mapa do Minecraft, o que é muito interessante. Deixa eu ver se eu vou colocar o certo aqui, né? É, coloquei o certo. Ai, que bom, cara, que eu coloquei o certo. Opa, não coloquei o interframe aqui. Tem que colocar. E pronto. Ó. Temos aí o mapa. Não muito completo, né? Porque eu não completei, não cheguei até o finalzinho. Mas a gente pode ver a nossa ilha do Minecraft. Inclusive, eu quero ver uma coisa. Barra time. 7 midnight. Eu quero ver se isso daqui vai estar... Ah, é. Mais ou menos iluminado. Não tem que estar legal. Mas, enfim. Vamos para a nossa segunda parte. Uma coisa bem interessante. Vocês estão vendo aqui que esse mapa... Acho que é o primeiro. Não. É o segundo. Esse daqui. Esse mapa aqui. Vamos tirar o resto, tá? Só para vocês entenderem. Vocês estão vendo que tem um mapinha ali e tudo mais? Olha só que interessante o que vai acontecer se a gente modificar ele por ventura, galera. Olha só. Vamos colocar aqui um monte de bloco de ouro. Exatamente. Um monte de bloco de ouro. E o que vai acontecer, galera? Esse bloco está sendo desenhado no mapa. Olha lá o bloco de ouro. Está vendo que foi desenhado? O que é muito interessante. Então ele atualiza automaticamente. Ah, mas Stux. Eu não queria que ele fosse atualizado. O que eu faço? Bom, vocês podem vir aqui no Cartography, que é um novo bloco do Minecraft. Quer dizer, há muito tempo já existe ele, né, galerinha? Mas, digamos que é novo, tá? E aí você coloca ele aqui. Você vai colocar o seu mapa ali dentro. Só que, dessa vez, você vai colocar um vidro plano. Exatamente. O que vai acontecer? Ele estará bloqueado. Exatamente. Se a gente pegar aqui, ele vai estar bloqueado. Ou seja, se a gente quebrar todo o ouro. Está vendo que tem um ouro ali? Se a gente quebrar, olha só o que vai acontecer. Ele não vai sumir. Por quê? Porque ele foi bloqueado no que estava antes, ó. Está vendo? Olha que legal. E esse daqui, ó, sumiu. Por quê? Porque a gente quebrou e não está bloqueado. Deu para entender? Muito louco, né? Agora vamos para uma parte muito interessante. Caso você queira aumentar o tamanho do seu mapa. Que eu não recomendo. Eu não recomendo mesmo, tá? Porque fica feio. Mas, beleza. O que acontece? Você pode aumentar até... Cara, eu não sei quantas vezes são. Mas vamos lá. Ó, uma vez eu posso aumentar. E aí ele fica bem maior. E a gente pode ver muito mais coisas no mapa. É interessante? Assim, é interessantezinho, tá? Mas não é tudo aquilo não, ok? Eu não recomendo você aumentar o mapa. Até aqui, até aqui vai. Até aumentar esse mapa assim, dessa maneira, até que vale a pena. Mas depois começa a ser uma coisa muito absurda. Eu vou mostrar o porquê, tá, galera? Ele começa a ficar muito, muito pixelado. Então vamos lá. Deixa eu tirar esse mapa da minha cara aí, que ele está me incomodando. Olha só. Está vendo como ele ficou maior? Olha isso. Olha isso. Ele ficou gigante, gigante. E a gente pode fazer mais gigante ainda, ó. Colocar aqui um papel. Ele fica assim, desse tamanho. Fica muito feio, tá? Aqui já começa a ficar muito feio, tá? Muito esquisito de jogar com isso aqui. Talvez dê de aumentar mais? Deixa eu ver. Eu não tenho certeza, galera. Dê de aumentar mais. Dê de aumentar mais? Meu Deus. Ah, tá. Não dá. Não dá. Ok. Beleza. Esse daqui é o máximo que dá de aumentar. E... Não vai valer a pena, tá? Não vai valer a pena. É muito feio. Ok? Enfim, agora eu quero mostrar pra vocês outra coisa muito interessante dentro do Minecraft que a maioria de vocês não sabiam dentro do jogo, tá, galera? Que é o seguinte. Se a gente vir aqui pegar um banner... Ah... Um banner vermelho aqui, ó, galera. E eu vou pegar esse meu mapa. Está vendo que eu tenho um mapinha aqui? Para onde que eu estou? Para onde? É para baixo? Deixa eu ver se é para baixo. É para baixo. Ok. E aí eu coloco um banner aqui e clica com o botão... Ó, o banner vai aparecer ali. Não, não vai aparecer como bloco. Mas se a gente clicar com o botão direito, em cima dele... Olha lá a marcação no mapa, galera. Está vendo que bacana, velho? Isso daqui é muito legal. Se a gente quiser tirar, a gente clica com o botão direito novamente nele. Caso a gente queira fazer uma coisa a mais, como por exemplo, olha só. Se a gente pegar aqui uma bigorne e colocar aqui... Casa. Olha que parada interessante demais. Cliquei com o botão direito. Olha como ficou. Está escrito casa ali embaixo agora. Está vendo como é legal isso aqui, velho? E aí, gente... Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha que bonitinho. Está vendo, galera? Fica marcado como casa. Dá de fazer isso com vários banners espalhados pelo seu mapa do Minecraft. Muitas pessoas não sabiam disso. Mas agora, Stuckzinhos, como é que eu consigo aqueles três outros banners? Banner não. Mapa do Minecraft. Muito simples, galera. Para isso acontecer, a gente vai precisar apenas de um villager. Exatamente. De um villager dentro do Minecraft. Se a gente vir aqui, pegar um villager e colocar ele como profissão catógrafa, ele, porventura, vai nos dar um empty map. Só que o que acontece? Esse mapa aqui não tem nada a ver, tá? Vou pegar aqui. Ele precisa de papel também. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer essas trocas aqui, ok? Para ele ficar bem orgulhoso e também trocar de profissão. Cada vez mais que ele vai trocando de profissão, galera, o que vai acontecendo? Ele vai nos dando um mapa. Esse daqui se chama Ocean Explorer. E eu vou pegar ele aqui para vocês, tá? Eu vou pegar ele aqui para vocês. A gente vai precisar de compasso. E ok. A gente pega o Ocean Explorer. Que se a gente vir para cá, a gente consegue encontrar aquele oceano. Eu não sei qual é o nome dessa parada aqui. Monumento do Oceano, tá, galera? Eu acho que é o nome, tá? Então, ele está bem ali no meio. O que é interessante. Então, faz com que a gente encontre esse monumento de uma forma muito mais rápida. Olha, ele está literalmente aqui do lado nosso, galera. Ó, que bacana. Ele está aqui, ó, na nossa frente. Ó, encontramos. Está vendo? Que bacana esse... Cara, esse daqui é muito legal, tá? Esse daqui é muito legal. Vamos voltar aqui para cá, porque a gente também consegue encontrar outros. Outros, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu comprar algumas coisas aqui. Ele. O cara está meio carinho esse brother aqui, né, velho? Pronto. Esse daqui deu de trocar. Deixa eu ver se eu consigo trocar mais alguma coisa. Ele quer mais papel, velho. Ele é um louco dos papéis. Vamos lá. Vamos dar bastante papel para ele, que ele gosta para chuchu, tá? Vamos colocar aqui. E aí, a gente vai estar podendo trocar bastante com ele. Eu acho que ele não vai mais trocar. Eu vou pegar vidro e assim por diante. Cada vez mais que ele vai evoluindo, galera. Mais, é... Mapas ele vai dando, galera. Ó, esse mapa aqui, ó. Woodland Mansion. Eu vou pegar esse daqui. Por quê? Porque esse daqui é a da mansão do Minecraft. Exatamente. Olha só. Vamos pegar aqui. Ó. E ele vai nos mostrar a mansão. E a gente está bem lá no cantinho. Está bem aqui, ó. Calma. Aqui, ó. A nossa bolinha. Está bem no cantinho do mapa. Está vendo? Difícil ver. Minha webcam está em cima. Mas, enfim. E também tem de outros. Tá, galera? Se a gente for pegar aqui vários desses aqui. Deixa eu ver se tem como pegar vários desses aqui. Tem como fazer 64. Vamos pegar aqui. A gente já vai evoluir ele. E ele vai nos dar mais um mapa. Talvez não. Nos dê um banner aqui. Mó nada a ver, velho. Esses banners aqui. Vamos atualizar ele novamente para ver o que a gente ganha. E a gente ganha um banner. Hum. É só isso daqui. Porque esse aqui... Não sei que a gente ia ganhar alguma coisa a mais. Mas é isso. Ganhamos esses dois. Ah, mas Stux, existe outro banner também. Outro banner não. Outro mapa dentro do Minecraft. Realmente existe, tá? E esse fica... Ah, deixa eu ver. Shipwreck. Deixa eu ver. Se fica... Nesses carinha fica... Fica assim. Fica assim. Que são os banner... Os banner não, Stux. Os... Mapa dos tesouros, galera. Exatamente. Mapa do tesouro. Ah, ele já... Ah, ele já me trouxe para o tesouro? Isso? Já me trouxe para o tesouro? Não. Cadê? Ah, aqui deveria... Aqui deveria... Cadê? 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 Cadê, velho? Ah, aqui, aqui, ó. Galerinha, achei, achei, achei. É ele, é ele. Aqui, achei, ó. É o barco, galerinha. Exatamente. O barco está meio escurão aqui, né? Não dá de ver nada. Mas ele vai nos dar um mapa. Ih, não deu. Fiquei triste, hein? Fiquei meio decepcionado porque ele não me deu o... É, aqui não tem... Enfim, ele dá também um mapa do tesouro. Esse mapa do tesouro é muito interessante porque eu vou pegar ele, tá? Meu Deus do céu, galera. Eu demorei muito para achar esse mapa aqui, galera. Esse daqui é o mapa do tesouro, tá? E eu vou dar uma super dica para vocês de como encontrar o tesouro muito mais rápido, tá? Vocês estão vendo que a bolinha está aqui no canto, né? Então a gente vai andar. Vamos andar e vamos andar para qualquer lado, para frente ou para trás. E vamos ver se essa bolinha aqui vai diminuir de tamanho ou se ela vai para algum canto. Ó, até... Ih, ela diminuiu. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar. Eu vou voltar, tá? E eu vou ver se ela vai aumentar. Ó, ela já aumentou. E se ela começar a andar, significa que eu estou indo para o lugar certo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ir um pouquinho na diagonal. Para ver se ela vai começar a andar um pouquinho para cima ou um pouquinho para o lado. E até agora... Bom, até agora nada, né? Até agora ela não mudou muita coisa, não. Então ou a gente está longe... Oh, meu Deus do céu. Isso daqui está muito longe. Isso daqui está muito longe. Ah, opa! Começamos a descobrir. Começamos a andar aqui, galera. Beleza, beleza. Muito provável. Achamos. Olha só. Estamos chegando perto, galerinha. Ó, olha ali. Estamos chegando perto, beleza. E agora eu vou dar a melhor dica para vocês. Como que vocês vão conseguir encontrar o tesouro mais rápido? Vocês vão ficar literalmente em cima dela. Tá? Literalmente em cima. Ok? Um pouquinho para o lado. Está vendo que a pontinha dela está lá para cima? A gente vai colocar ela para baixo. Ó, exatamente. E agora a gente vai andar, andar, andar. E ela tem que ficar mais ou menos assim, talvez. E ok. E a gente cava para baixo assim, ó. Dessa maneira. E olha só como a gente encontra muito mais rápido o balcão secreto. Essa dica aqui é infalível. Para você encontrar o balcão secreto, você tem... Olha como é que ela fica. Olha lá a pontinha. Está vendo? Ela tem que... A pontinha dela tem que ficar para baixo, galera. Dessa forma. Que aí sim você consegue encontrar ela muito mais rápido. Bom, essas daqui foram as dicas, tá? Do mapa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, um beijão. Tchau, tchau. Tamo junto. Deixa um like e bora que bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri